Começa hoje a 21ª Feira do Livro, da Editora Universidade Federal do Paraná. São dezenas de expositores que oferecem descontos de até 50% para livros de vários gêneros. E quem está por lá é o repórter Luan Zevedo, com quem a gente conversa agora. Mais uma oportunidade para o público, dessa vez diferente, né Luan? O público vai ter uma oportunidade a mais para aproveitar esses descontos? Explica pra gente. É uma ótima oportunidade, né Gi? A feira presencial ocorre aqui no Pátio da Reitoria, onde ficam os prédios conhecidos da Universidade Federal do Paraná, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A feira vai até o dia 5 de setembro, mas o detalhe que você já mencionou, ela ocorre até o dia 5 de setembro no formato presencial e depois do dia 6 ao dia 8 de setembro vai ter o formato virtual, né? Aqui no evento presencial o público encontra bastante variedade de livros com descontos que chegam de 30% e chegam até 50%. Além de poder conferir também do lado de fora aqui a tradicional feira gastronômica e também a feira de artesanato. Ao todo são 13 expositores que trazem títulos de mais de 30 editoras diferentes. E é uma oportunidade muito boa, principalmente para quem são os amantes da literatura e também acadêmicos, né? A gente que já foi universitário ouve os professores mencionarem vários títulos, várias obras. E fica curioso, né? Aqui você encontra esses títulos e obras acadêmicas, científicas, com bom desconto também. Afinal de contas, são várias editoras universitárias. A abertura oficial da feira ocorre logo mais às 4 da tarde, com a presença de algumas autoridades aqui da universidade. Mas para quem preferir a versão online, ou seja, a feira virtual, serão 20 expositores participantes que inclusive tendem a deixar a possibilidade de algumas obras gratuitamente. Ou seja, aquelas obras de acesso aberto é só chegar, entrar no site, fazer o download. É um evento imperdível para todos os amantes da literatura. Giovana? Tá certo. Obrigada, Lua, pelas informações. Olha só, quem é pesquisador tem que aproveitar também, porque sabe aquele livro que seu orientador recomendou e você não está achando? Quem sabe lá na feira você consegue. Então tem que aproveitar.